Daqui a pouquinho tem, viu? Forró da Bahia, cacau com leite, porque agora o projeto Canta e També traz pra vocês, com a música, o que falta em mim, o que falta em você sou eu, Riali! Riali! Não sei se você está bem, se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito, aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa, mas parecia que faltava alguma coisa E dá os braços do sorriso, deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua verdade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua verdade Vai, 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 vai Vá logo em saudade Vem buscar logo a sua verdade Vai, 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 vai Vá logo em saudade Vem estar aqui comigo a sua verdade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua verdade Falando em saudade Vem buscar logo a sua verdade Falando em saudade Vem buscar logo a sua verdade Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua verdade O que falta em você sou eu, Marundriele Belíssima apresentação